Música Tribunal Recurso, Arocafila, Documento, Candidata, Presidente, Armanda Berta Equipa Sucesso, Candidata, Presidente, República, Período, Ringroa, Rulcingroa, Ringroa, Rulcingeto, Armanda Berta dos Santos e a sexta semana, submeto documento candidatura para Tribunal Recurso, mas para Tribunal Recurso, Arocafila, Documentos tamba precisa completatar a lista de documento eletrónico. Nuna equipe processo, se submeto falo documento candidatura e a segunda semana ou in, para Tribunal Recurso. Tribunal Recurso, antes, simuona lista candidatura na BATO Concorri e a lição presidencial, Hanesan Angela Freitas, Candidata Independente, Milena Pires, Felizberto Arauzo Duarte, no Candidatus Zeramuzorta, Husi Partido Senertim, Almedo Santos, Elugayo, Ziamen.